E aí, galerinha, beleza? Low-in-slow na área novamente, bom pessoal, tá aqui a jante, enraiada, alinhada, só faltando botar a coroa e o anel elástico, então pessoal, pra botar esse anel elástico aqui tem duas formas, uma, você pode usar um alicate de anel elástico, ou então com uma chavezinha de fenda, é bem simplesinho, ele é partido, mas ele é feito uma mola, por isso que chama de anel elástico, vamos pegar a coroa, vamos encaixá-la aqui, Vamos pegar o anel elástico, na parte dividida, fica sem foco, Na parte dividida do anel, vamos botar o anel aqui, a parte dividida vamos botar logo ele pra baixo, Aqui, e vamos pressionar com a chave de fenda, pra ela enganchar, ela enganchando lá, vai ficar uma parte mais alta, e vai ficar uma parte mais baixa, Tem que segurar com força, porque depois que ela pegar, ela pode voar, aí pra não pegar no rosto, segura com força, Era só uma questão de posição mesmo, tá? Vim ficar sentado pra lutar, e ó, como vocês podem ver, Manda relaxa aqui, o que a gente pode fazer, é pegar aqui, bater um pouquinho aqui na pontinha, Pra ver se ele fixou bem, pro lado de cá, vai o canuítezinho, um punch lock, e depois a caixa de comutação, o bell crank, Vou dar uma pausazinha, pra levar lá pra bicicleta, pra mostrar, Pronto pessoal, vai ser o seguinte, o cabo do bell crank, vai sair de lado da manopla, vai cruzar por aqui por dentro, e vai passar aqui, No guia fixo, do próprio quadro, o passador de marcha, vai passar pra cá, Aqui vai ter um canuítezinho, e vai passar pra cá, vou botar uma presilhazinha aqui, pra não ficar solta aqui por dentro do quadro, Eu passo aqui, prende aqui, prende aqui, aqui o cabo de aço passa solto, passa pra cá, E o bell crank fica aqui, junto com a roda, como vocês podem ver, A bicicleta é bem pequenininha, então eu vou ter que trocar o cabo de aço, E aqui, as minhas duas jantes, Essa aqui é a antiga, e essa aqui é a nova, A diferença de estilo na joga, Vou dar uma parada, pra poder botar o pneu, E a câmera de ar, E botar os isoladorzinhos aqui, pra não, Pra não furar a câmera de ar, Ó, tá aí ó pessoal, A roda já no lugar, O pneuzinho, A corrente esticadinha, Tive que tirar um gominho da corrente, O que não dava, Depois vamos regular aqui as sapatas, Beleza, Vamos agora, Desmontar aqui a frente, Pra poder botar o, O bell crank, Bom, Agora nós vamos, Tirar o punho, Fogar a manete de freio, Pra poder instalar, O bell crank, Que vai ficar aqui, Eu vou deixar um pouquinho maior, Mas ele vai ficar aqui, Primeiro a gente vai tirar esse punho aqui, Pra poder instalar aqui, Pra depois, Cortar esse canuite, Pra poder fazer a passagem, Pelo quadro, Pronto, Um bell crank instalado, Agora vamos aqui, Com a chave ali, Aqui no furinho, É só apertar, Não precisa ser aquele aperto, Pra torar, É só o apertozinho, De ele não ficar, Se mexendo, Se mexendo, Agora vamos apertar, A manete de freio também, Bom pessoal, Aqui a gente vai fazer o seguinte, Com, O bell crank na mão, Lá no passador de marcha, Lá no guidom, Vamos colocar na posição 1, Tá? Na posição 1, Pra que o bell crank, Fique com, O cabo folgado, Beleza? Vamos pegar, Uma chave philips, Vamos soltar esse parafusinho aqui, Tiramos, A capinha, Esse aqui, É o sistemazinho, De mudança, Você pode ver, Que ele está todo folgado, E, Está tudo folgado, Com a chave 10mm, Nós vamos soltar aqui, E vamos pôr, Pra dentro, Esse aqui vai ser o nosso ajuste fino, Parafusinho, Precisa botar muita pressão, Vamos folgar aqui, Vocês podem ver, Que ficou, Bem mais folgado, Com a chave, Com a chave 10mm, Vamos soltar aqui, O parafuso, Esse parafuso, É o que prende o cabo de aço, E, Vamos tirar o cabo de aço, Cuidado, Para perder, Para as pecinhas não caírem, Para não perder, Pronto, Agora, O canduíte, Já está solto, E, Nós podemos tirar, O canduíte, Pronto, Tiramos o canduíte, No cabo todinho, No cabo todinho, Aqui está o cabo nu, O que é que nós vamos fazer agora? Vamos pegar, Aquele canduíte, Vou dar uma pausa aqui, Para a gente se arrumar, Vamos pegar, O canduíte, Vamos medir aqui, E medir a passagem, Onde vai ser no quadro, Eu vou deixar ele aqui para cima, Porque aqui tem o nomezinho, O shimano, Eu vou deixar ele mais para cima, Eu vou passar aqui, Tem o meu quadro, Deixar uma folga, E, Deixar uma folga, E, Deixar uma folga, E, Que nada sai errado, Vamos cortar o canuíte, O alicate, O alicate, Tá cego, O alicate, E, 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 Se bem que esse canuíte, A forma dele é diferente, Ele não é feito aqueles, Enroladinho não, Não sei se dá para vocês verem, Mas eles são várias malhas de aço, Enroladinho, Diferente, Pegar o cabo, E, Pegar o cabo, E, Vamos passar de volta, E, 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 Nós vamos fazer agora, É passar ele por toda a extensão, E, Do quadro, Até, Chegar a roda traseira, E, E, Com o cabo de aço todo passado, o bellcrank na mão, um push lock dentro do quadro, vamos passar o cabo de aço, passa por dentro do guia, levanta a chapinha, passa o cabo de aço por dentro da chapinha e puxa, vou testar aqui, o acoplamento fica e cortar aqui um pouquinho desse canuíde. Tchau. Vamos folgar. Vamos folgar ele todinho, para o canto, puxa bastante o cabo de aço para não ficar nenhuma folga, e vamos apertar aqui a 9. Vamos verificar aqui se o bellcrank entra, perfeito. Aqui ficou uma folga, que é justamente para o ajuste. Com a mesma chave 10 aqui, vamos apertar o bellcrank no lugar, vamos verificar a tensão do cabo de aço, tudo perfeito, pronto. O que é que vamos fazer agora? Vamos botar aqui a chave de comutação para o nível 2, e vamos observar aqui a linha. vocês estão vendo esses dois tracinhos aqui, esses dois tracinhos, e lá dentro tem um tracinho amarelo. O que é que acontece? Vamos folgar aqui, vamos apertar aqui o cabo, até que essa listrinha amarela fique entre as duas listrinhas, o que não está acontecendo agora. Então o que é que está acontecendo, o cabo que eu botei está muito apertado, vamos folgar um pouquinho mais o cabo. Coloquei mais um pouquinho o cabo, agora vamos aqui no ajuste fino, essa porcaria está dura que só dá nada, vai ter que ser com um alicate, vamos girando aqui, até que a faixa de roxinha amarela chegue entre essas duas linhas, deixa eu pegá-lo, está aqui ó pessoal, para vocês verem, olhando bem de cima, ela tem que ficar assim, a linha amarela, ela tem que ficar assim, entre as duas linhas brancas, aí eu sei que o bellcrank está bem regulado. Agora vamos cortar a sobra do cabo de aço. Pronto pessoal, cortei o cabo de aço, deixando só uma sobrinha pequenininha, de 4mm como recomendo o manual, fechei o bellcrank, apertei aqui esse parafuso aqui, está bem fixado, não vai cair. Montadazinha, já dei uma volta na rua, como eu moro aqui perto do Carrefour, cara botei na marcha 1, subi tranquilo bicho. Botei na marcha 2, aí já se torna um pouco mais pesado e a marcha 3 nem se fala, é um peso danado. Bom pessoal, o processo é esse aí, é simples, quem se aventurar a comprar aí o Shimano Nexus, não vai se arrepender, vale o investimento, muito bom, eu gostei e aprovo. Falao? 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 Redução. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL